Gente, é normal gostar muito de mexer com um defunto na aula de anatomia? Eu sou suspeito, tá? Eu gosto muito, é uma paixão que eu tenho. Aqui é o professor Leandro Bueno, sou professor de anatomia humana. Hoje eu tô aqui pra responder algumas dúvidas que nós temos aqui na internet. Então vai ser na surpresa e vamos ver o que vai dar. Assim como podemos fechar os olhos e prender a respiração, devia dar pra desligar os ouvidos. Olha, eu já pensei muito nisso. Tem uma aluna que ela é surda e ela veio pra mim e falou assim, olha, cheguei ali e o pessoal tá fazendo muito barulho. Mas eu perguntei, mas você escuta alguma coisinha? Tem alguma coisa de audição? Ela, não, não escuto nada. É a vibração que vem no peito. Quando o pessoal começa a falar, a vibração do local, a caixa torácica, ela vibra também. Então pra ela fica assim, vibrando no peito e incomoda ela do mesmo jeito. Em que sentido a língua é o músculo mais forte da anatomia humana? Não, não é. O mais forte que nós temos é o masseter, tá? O músculo da mastigação. Se você for acudir uma pessoa que tá enrolando a língua, nunca enfia o dedo na língua da pessoa, na boca lá e puxar. Porque o masseter aperta e amputa seu dedo. Seria a única função vital do apêndice criar emprego para cirurgiões? Então, esse é um negocinho que toda vez eu me pergunto em sala de aula, pra que serve esse trem aqui? Essa coisa aqui eu não tenho nem ideia pra que serve. Mas o que acontece no nosso corpo? O nosso corpo é inteligente. Tudo aquilo que a gente não utiliza, ele joga fora. O apêndice vermiforme, ele tá lá pra alguma coisa. Se ele não funcionasse pra algo, ele teria sido jogado fora. Ele tem vários vasos linfáticos em volta dele. Eu acho que ainda a gente não fez a pergunta correta, ou a gente não estudou de forma correta, ou não temos ainda materiais pra estudar o apêndice vermiforme como ele tem que ser estudado ainda pra saber o que é. Coisas que me dão muito nervoso. Homem com mamilo pontudos, para eu começar. Por que homens têm mamilo? É porque é mamífero, tá? Primeira coisa. Só que a mulher é utilizada pra amamentar. Essa é a vantagem da mulher. Homem pode amamentar? Pode. É raro, é extremamente raro. É um negócio que eu até falo com meus alunos, que Deus não deixou o homem fazer isso, porque eu acho que o homem é avacalhar o troço todo. Quando o homem vai ficando mais velho, a testosterona vai abaixando e começa a criar mama mesmo. E aí começa a ficar mais pontudinho a mama. É porque nada não, mas eu acho meio cômico esses caras que acham que a mulher consegue controlar a menstruação. Podem mandar no corpo, assim faz. Até dói. Quando eu dou aula de sistema reprodutor, eu gosto quando tem homem na sala, porque a maioria é tudo topeira, tá? Ela não entende nada desse negócio. Acho que entende, entende nada. Deixa bem claro. Não é ela que controla. Todo mês vai vir. Vai ter alteração no humor? Vai. Tem gente que quer te matar? Quer. Vai te amar um momento. Então é oscilação. Vai passando aqui o negócio de um todo. O homem, ele tem uma facilidade muito grande. A única oscilação de harmônio que a gente tem é quando a gente chega lá nos 50 anos que testosterona abaixa. Qual que é a oscilação? Perda de libido, perda de massa muscular. Testículo. Por que dói tanto? É porque tem muito receptor de dor no testículo. Na mulher, tem alguns locais, principalmente na mama, mas o testículo tem mais receptor de dor. Se caso, ele levar uma pancada ali, é como se você estivesse morrendo. Então é um negocinho incrível. A joelha e rola e entra em estado fetal. E espera aí algumas horas para voltar ao estado natural. E o legal, se você for reparar, você vê que tem um embaixo e outro em cima. É natural. Normalmente a menina, quando vê esse primeiro, ela acha que o cara tem deficiência. Ele afasta porque ele diminui a temperatura do testículo. Você precisa de um grau, dois graus, abaixo da temperatura do corpo para produzir espermatozoide. Então, teoricamente, se ele fosse dentro do corpo, não iria ter espermatozoide. A gente ia extinguir a raça humana. Essa é boa. O cérebro das mulheres é diferente do cérebro de uma? Depende do tipo de pergunta que é. É estruturalmente ou de conexão? Então tem coisas diferentes. A gente chama de dimorfismo sexual. Se a gente for olhar estruturalmente, existem alguns núcleos dentro do cérebro, por exemplo, que são só de mulher. E a gente tem alguns núcleos no cérebro que é basicamente focado no gênero mesmo da mulher, que não tem no homem. Como os ossos conseguem não ficar manchados de sangue e tecidos? Isso aqui é porque nós temos divisões no nosso corpo. Existe uma estrutura em volta do osso que não deixa o tecido ficar em volta dele, que a gente chama de periósteo, sabe? Mas dentro do osso também tem inervação e vascularização. Mas se você quebrar o osso, extravasa sangue. Gente, é normal gostar muito de mexer com o defunto na aula de anatomia? Eu sou suspeito. Eu gosto muito. É uma paixão que eu tenho. Secar cadáver é muito, muito complicado. Principalmente porque a gente não tem um acervo tão grande. E dissecar normalmente tem cadáver, por exemplo, que a gente demora um ano dissecando e a pessoa estraga em cinco minutos. Carne de sol escaldada antes de assar é muito idêntica à carne de defunto das aulas de anatomia. É igualzinho, gente. É a mesma coisa. Toda aquela partezinha branca que a gente vê nela é igualzinho. Só que tem uma questão ética ali. A gente não pode fazer um canibalismo. É muito comum o estudante da área de anatomia virar um vegetariano por um tempo. E aí, depois de um tempo, às vezes volta. O homem não consegue lavar uma louça que cai a mão, né? A anatomia é bizarra essa. Não vai cair a mão. Você pode ir lá lavar, ajudar a sua esposa, que hoje os dois trabalham. Hoje tem até mulher que trabalha mais do que o homem. Então o homem teria que ficar em casa lavando tudo. É só comprar uma lava-louça. Você resolve esse problema. Você coloca lá, lava bonitinho e tudo. E aí a mão não cai, fica feliz, vai jogar videogame. Quer dizer, arrumar a casa, né? Não jogar videogame. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto